É o Buguininho GS que tá no beat cachorro, esquece tá? Hoje eu tô estigadão pra tomar copão e botar com força Eu vou partir pro bailão, hoje eu tô malvadão pra botar na moça Ô novinha aqui do baila, escuta o que eu vou te falar Vou colocar, colocar, vou colocar, colocar Aqui dentro do meu quarto, cê só houve duas batidas Plock, plock, vá por vá por dentro da tua periga Pock, plock, pop, vá por dentro da tua periga Pock, plock, 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 vá por dentro da tua periga Ai 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 ai, mas que delícia, uma tragada no bad, que é uma sedada na pica Eu vou partir pro bailão, hoje eu tô mal o vadão pra botar na moça Ô novinho aqui do baile escuta o que eu vou te falar Vou colocar, colocar, vou colocar, colocar Na sua geração é bem forte pra machucar Colocar, 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 colocar Na sua geração é bem forte pra machucar Colocar, 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 colocar Na sua geração é bem forte pra machucar Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Plock, Plock, Vapu, Vapu dentro da tua periga Amém.